Neste momento, a gente vai dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com Gerson Vassoff, que traz os destaques, né, desta manhã gelada, aqui em Três Lagoas, meu amigo Gerson. Você, que é lá do Pantanal de Corumbá, sabe do que eu estou falando. 19 graus, meu amigo. Pensa no frio da gota. Jesus. Mas vamos, antes de mais nada, vamos com os destaques aí da capital. Bom dia. Bom dia para vocês, Zé. Bom dia para todos aí em Três Lagoas, aqui em Campo Grande, também manhã gelada, viu? Olha, vou falar o assunto de hoje, é na área da economia, tá? De janeiro a maio de 2024, o CEIF, que é o Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO, aprovou aí cerca de um bilhão de reais, sendo 713 milhões do FCO Rural e 301 milhões do FCO Empresarial. Então, isso são investimentos de Mato Grosso do Sul. Para todo ano, então, Mato Grosso do Sul dispõe de 2,41 bilhões de reais disponíveis para financiamentos pelo FCO nas linhas rural e empresarial, que são as principais linhas aqui do Estado. Somente na quinta reunião ordinária do Conselho Estadual de Investimentos, aí realizada em 9 de maio, tá? Foram aí aprovados mais de 4, desculpa, 194 milhões de reais em novos empreendimentos para Mato Grosso do Sul, tá? Então, sendo aí 139 milhões em financiamentos do FCO Rural e 54 milhões no FCO Empresarial. Bom, junto a esses projetos, os projetos aprovados nessa última reunião do Conselho, vão beneficiar aí 41 municípios aqui do Estado de Mato Grosso do Sul. E falando ainda mais sobre isso, dos 54 milhões de reais em recursos do FCO Empresarial, aprovados na última reunião, 32 milhões são novos empreendimentos no segmento de comércios e serviços, tá? E os outros 11 milhões são de empreendimentos da indústria, tá? E também 1 milhão de investimentos em ciência e tecnologia e 8 milhões para investimentos em turismo regional aqui no Mato Grosso do Sul. Bom, já no FCO Rural, destacam-se os projetos de irrigação nos municípios de Bataguaçu, Ribas do Rio Pardo, Dourados e também em Sonora, que somam aí 46 milhões de reais. E na avicultura também, as cidades de Japorã e Naviraí vão receber empreendimentos no valor de 10 milhões de reais. Então a gente vê aí investimentos importantes em Mato Grosso do Sul, linhas de financiamento importantes para o Estado. Então investimentos sempre muito fortes aqui no Estado, na área empresarial e também na área rural. Todos os detalhes dessas informações, são muitos números, todos os detalhes vão estar disponíveis lá no nosso portal RCN67, Isael.